Fala aí pessoal do canal da Clique, eu sou o Clique, seja muito bem-vindo, é sempre a satisfação falar com vocês De novo, de novo, de novo, sempre aqui e agradecendo de coração a torcida e a força de vocês Vocês sabem aqui que a gente falou de um pouco de tudo, cinema, livro, tecnologia, saúde A gente dá aquela misturada que eu sei que você gosta e você não vai sair daqui mais nunca, vai ficar grudadinho com a gente, beleza? Uou, massa, valeu pessoal, muito obrigado mesmo E o assunto agora é falar de reposicionamento de marca e por que isso interessa a você? Porque isso são as mudanças que acontecem ao nosso redor que a gente não percebe, mas que influem, por quê? Porque são serviços, produtos e empresas que fazem parte do nosso dia a dia E qual é o bacana dessa história toda? O quão isso está sendo mais presente e mais familiarizado, popularizado entre o nosso cotidiano, não é isso pessoal? Então qual é a forma bacana aqui de a gente ilustrar para você? A importância do branding, branding é uma palavra bem nova praticamente, né? Dentro do eixo do pessoal de design gráfico, mas sempre existiu Então veja a diferença, como é importante você criar uma marca atemporal Vamos dar exemplos aqui, a Coca-Cola Veja o que é a Pepsi, veja o que é a Coca-Cola Veja o quão a Coca-Cola é atemporal, aí eu já emendo com a Sony, com a Volkswagen Aí eu emendo com a própria Jovem Pan aqui do Brasil, eu emendo com a CNN São marcas atemporais que foram felizes em conseguir criar uma identidade visual real Porque o que é a identidade visual real? É aquela que passa para você credibilidade Não importa o século, a geração, o mundo que está se encontrando Mas aquela marca lhe influencia, você se identifica com ela E isso que é o bacana E a gente está trazendo esse vídeo aqui, mostrando o que está acontecendo com o reposicionamento de marcas que a gente já conhece Como a Meta, o próprio Sport TV A Clique também sofreu isso E é um risco você mudar a marca Porque você está mexendo com a identidade da sua empresa Poxa, eu confiava tanto naquele produto E a marca, de uma maneira subliminar, remetia essa confiança para você Então a mudança de marca, a criação de um branding O estudo dentro de uma identidade visual, ela tem que ser muito detalhada E hoje, o que é que voga? Voga mais o fleet design Esse design 2D Essa coisa mais adesivada Que você muda a estrutura que está ao redor Mas não muda a identidade A identidade da marca é sendo preservada, pessoal Muito massa, muito interessante esse tipo de visão hoje E torna o que? Ela mais clean, mais limpa, mais fácil de ser consumida E outra situação que está sendo redirecionada também É a questão dos ícones Hoje a gente vive num mundo muito rápido As informações são muito dinâmicas Então não tem como a gente mais trabalhar aquelas marcas longas Até hoje a Coca-Cola insiste A Volkswagen insiste, mas vai se adaptando aos poucos Mas veja o quão a Netflix sofreu com a sua tipografia E se resumindo a um N O próprio youtuber O youtuber tinha lá sua tipografia bem conhecida Mas se resumia a um player E por aí vai o WhatsApp E todo mundo conhece Pelo telefone dentro de um balão Todo mundo conhece o F do Facebook O G do Google E assim elas vão se transformando em ícone A gente vai desenvolvendo através de principalmente aplicativos A gente vai identificando as marcas De nome até bem extenso Como a Volkswagen E ela vai se identificando através de ícone E a gente está meio que voltando Na época das cavernas Que vocês sabem que na época das cavernas Todo mundo se comunicava através de símbolos E a gente está voltando aos símbolos Que a gente chama de ícones E esses ícones se identificam de longe De longe você reconhece o ícone do Uber E assim vai, entendeu? Então esse dinamismo do brand Que está trazendo hoje um design mais fleet Mais redirecionado para o dinamismo Do que quer dar para o seu cliente Que quer dar para o seu usuário Traz sim inovações E força certas empresas A se reposicionar no mercado Deixar sua marca mais moderna Que no entanto é mudando sua identidade visual completa Então está aí a meta com o Facebook Que foi uma mudança radical E quando eu falo Facebook É Facebook grupo Não o aplicativo Está aí a própria Sport TV E entre outras marcas Que estão se reposicionando Se reposicionando no mercado E tendo que fazer isso De uma forma até obrigatória Porque se não fizer isso De fato fica para trás Então como é importante Quando você criar a sua empresa Você valorizar a construção da sua marca Porque ela vai falar por você Ela vai ser a sua front Ela vai ser a sua frente Você vai falar com o seu cliente A sua marca falar antes de você mesmo É muito bacana você investir na internet visual E contorno com a marca Criando um branding real Verdadeiro E que dê sorte Que não é questão de sorte É questão de muito estudo e técnica Mas também um pouquinho de sorte Ajuda É na construção de uma marca atemporal Que passe o tempo Feito a Sony Feito a Coca-Cola Enfim Pessoal Muito obrigado Por chegar até o final do vídeo É uma satisfação enorme Falar com vocês É um prazer enorme Ter todos vocês aqui no meu canal Esse conteúdo é para você Tudo que a gente faz aqui É para você Muito agradecido E fique com Deus E fique com Deus